Esse é o EOX WebMotors, quadro que traz todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. E o nosso personagem de hoje é o Volkswagen Jetta na versão R-Line 250 TSI. O sedã importado do México é uma alternativa aos tradicionais japoneses Corolla e Civic. Ele tem como diferenciais equipamentos de segurança e conectividade, sem é claro esquecer do prazer ao dirigir. O Jetta Takunzai é mais agressivo nessa sétima geração, olha como tem um monte de vinco aqui no capô. A grade tá maior, ela tem essas linhas horizontais em preto brilhante, eu destaco ainda o loguinho, o nome da versão que é a R-Line. Os faróis estão mais espichados, o projetor principal é de LED, mas existe ainda o LED de uso diurno, os faróis de neblina estão aqui embaixo, eles são de série. Já que na lateral a gente tem mais uma vez o loguinho e os retrovisores têm essa capinha em preto brilhante. Mais uma linha marcante tá aqui na lateral, percorre toda a carroceria. Já as rodas são de liga leve, 17 polegadas, o perfil dos pneus é 205,55. Já aqui na traseira o destaque, o charme, sem dúvida nenhuma, são essas lanternas de LED, assim como os elementos cromados do para-choque, que aliás está bem mais volumoso. Os sensores de estacionamento traseiros quanto os dianteiros são de série, mas o carro também vem com câmera de ré de fábrica. O Jetta trabalha com motor 1.4 turbo flex de 150 cavalos, esse rendimento é tanto com gasolina quanto com etanol, mas o destaque é a entrega de torque, são 25,5 kg distribuídos já aos 1.400 giros. Esse motor trabalha com uma transmissão automática de 6 velocidades, ela é chamada de chiptronic e as trocas manuais podem ser feitas somente por meio da manopla de câmbio, não aletas atrás do volante. O Inmetro deu nota B para o consumo do Jetta, lembrando que ele conta com um sistema start-stop que desliga o motor quando o carro está parado. O sedã que tem tanque de 50 litros, tem rendimento de 10.9 km por litro na cidade e 14 na estrada com gasolina no tanque. Mas se você prefere etanol, os números mudam para 7.4 km por litro no ciclo urbano e 9.6 nas rodovias. Eu lembro que todos os dados do carro, não só os de consumo, mas também a ficha técnica e preço atualizado estão disponíveis no catálogo zero quilômetro da WebMotors. O endereço do site está aqui na descrição, mas você também pode acessá-lo clicando no card que está aparecendo aqui em cima. O acabamento interno do Jetta tem peças de boa qualidade e elas estão muito bem encaixadas aqui. Lembrando que nessa parte de cima do painel tem um material emborrachado, que é o mesmo que compõe essa parte aqui de cima da porta. Já aqui na meiuca a gente tem couro, que é o mesmo material do descansa-braços e é aqui que fica inclusive os controles dos vidros e todos eles podem ser acionados por um toque. Também fica aqui o acionamento dos retrovisores que são elétricos, porém o rebatimento é manual. Outro material presente aqui é o preto brilhante, que está no contorno da maçaneta, inclusive aqui também fica a função de travamento das portas e também temos preto brilhante na saída do ar condicionado, aqui também no acabamento da central multimídia e base da manopla de câmbio. Portanto, falando inclusive no ar condicionado, ele é automático de duas zonas, aqui logo abaixo a gente tem uma entrada USB e existe outra entrada USB no apoio de braços e é essa entrada que a galera lá de trás tem que usar, porque não tem saída de ar condicionado e também não tem entrada USB. Voltando aqui para essa parte do console, nós temos o botão para você ligar o carro, ou seja, o Jetta tem partida sem chave. Um pouquinho mais abaixo temos o freio de estacionamento que é eletrônico e aqui do lado direito tem o sistema de estacionamento, então você pode desligar ou ligar os sensores de estacionamento. Já aqui desse lado esquerdo você pode desligar o sistema start-stop, que poupa aí o seu combustível, desliga o carro quando ele está parado e aqui esse botãozinho é novo, é um seletor de modos de condução, há quatro modos de condução, eles aparecem também aqui na central multimídia, então a gente tem o eco normal esporte individual, a partir do momento que você vai mudando o modo de direção, então aqui no eco ele fica azulzinho nos comandos aqui de baixo, se você troca para o normal fica branco, se você troca para o esporte fica vermelho, os LEDs que contornam aqui a parte do painel, do console, também as portas e essa parte aqui onde você pode colocar o celular ou uma outra coisa mais volumosa. E também existem outras sete opções de cor aqui de iluminação, é só você vir na central multimídia nessa parte de configuração e aí a gente tem a iluminação ambiente, todas as trocas podem ser feitas por aqui. Agora eu mostro o volante que é revestido em couro e é multifuncional, aqui do lado direito você mexe em todos os comandos de configuração do cluster que é digital, mas eu mostro isso daqui a pouquinho no tema tecnologia. Já aqui na esquerda estão os comandos do volume, da sua musiquinha, além do piloto automático adaptativo que é o famoso ACC. Então esse sistema freia e acelera o carro sozinho para você, mas no caso desse carro ele não interfere na direção. Então para ligar é só apertar esse botão, aqui você configura a velocidade que você quer colocar e nesse carrinho aqui ó, você coloca a distância que você quer para o carro da frente. O volante tem ajuste de altura e profundidade, é só mexer aqui do lado esquerdo, só que esse comando é manual, assim também como o comando para você mexer nos bancos, na altura e profundidade do assento. Aliás, falando nos bancos, eles têm um revestimento em um material que imita couro, mas não couro de verdade por conta de uma questão ambiental. E aqui dá para você colocar tranquilamente pelo menos essa garrafinha mais magrinha que é padrão do nosso raio-x, ela coube tranquilamente. Já a outra maior do nosso Whey Protein, não cabe completamente aqui, mas ela cabe nas portas aqui. E para fechar o assunto acabamento interno, lembro que o único opcional do Jetta R-Line é o teto solar, para acionar é só vir aqui nessa parte, onde também tem os botões de acionamento das luzes internas. Aqui a gente também tem o porta-óculos, item de suma importância para o meu amigo Marcelo Monegato e o acionamento das luzes aqui dos espelhinhos é automático. A central multimídia tem 8 polegadas, é sensível ao toque e ela fica levemente inclinada aqui para o motorista, já aqui no comecinho a gente tem a função de rádio, tem inclusive o login das estações de rádio, já aqui na parte de mídia a gente pode colocar a música por uma outra fonte, então pode ser via Bluetooth, também dá para ser por USB, inclusive via CD, para você colocar o CD, ele está aqui dentro do porta-luvas. Aqui também temos a função de telefone, então você vê todos os seus contatos, por aí vai, esse barulhinho aqui identifica o comando de voz. Aqui na direita temos o GPS que é nativo, eu vou pular essa parte aqui do app para ir nessa parte aqui do car, aqui você define várias funções do carro, várias configurações, mais abaixo tem o botão do menu, nesse botão do menu você vê todas essas informações que estão aqui ó, de uma maneira diferente e agora sim eu volto para essa parte do app para mostrar como que funciona o sistema do Apple CarPlay. A gente sempre mostra essas tecnologias em todos os vídeos dos carros que estão no raio-x, mas é sempre bom mostrar se você não conhece e é muito simples para fazer esse sistema rodar, é só colocar o seu cabo USB aqui normal e plugar ele no seu telefone, automaticamente o sistema aqui da central multimídia reconhece, o seu celular também, então a telinha aqui da central multimídia fica muito mais amigável em relação ao seu celular. para mostrar nesse botãozinho aqui ó, tem o menuzinho, então é muito parecido realmente com o que o iPhone já mostra na tela dele, então tem a função de telefone, você já vê todos os seus contatos, inclusive aqui você tem a Siri, deixa eu voltar de novo aqui para o menuzinho para mostrar que existe essa parte de música que você pode ver, também as de mensagens, está tudo aqui, então tudo para você fazer inclusive com mais segurança, por isso tem esses recursos de comando de voz. aqui nessa parte da Volkswagen, você volta para a parte convencional da sua central multimídia, mas se você acha que acabou o nosso assunto, tecnologia está enganada, porque aqui também temos esse painel digital, lembrando que tudo isso aqui é de sério, ok? Então como eu havia falado antes, tudo para você configurar esse cluster, é só mexer aqui no lado direito do volante multifuncional. Aqui na meiuca ele está mostrando informações da viagem, principalmente de consumo, mas você pode ver outras informações de maneira mais destacada, que nem aqui ó, eu aperto o ok, ele vem trazendo dados de autonomia, você também pode ver a velocidade de uma maneira digital, tem temperatura do óleo, a trip que você fez, então a viagem, quantos quilômetros você percorreu, mais informações sobre consumo, e aí apertando esse outro botãozinho, você troca de tema, então você vê os assistentes, por exemplo, de segurança, como o ACC, também dá para ver a navegação via GPS, inclusive você pode apertar esse botão View para ter uma outra visualização, olha como ele fica maior esse item. aqui tem status do veículo, então se por exemplo, o pneu pode estar com uma pressão inadequada, ele avisa aqui, enfim, essa central aqui é bem rica. E uma coisa que eu gosto bastante é que quando você desliga o carrinho, vem aqui, dá um tchauzinho para você e mostra também informações de como foi a sua viagem. Com o banco ajustado aqui para mim, que tenho 1,70m, eu tenho bastante espaço aqui, muito conforto realmente para as pernas, isso porque o entre-eixos do Jetta está 3 centímetros maior em relação à geração anterior, agora tem em totais 2,69m. O problema está aqui na meiuca, olha o tamanho desse túnel central, ele praticamente impossibilita que três adultos viajem numa boa e eu vou provar isso trazendo meus amigos Freitinha e Rafinha. Boa tarde. É, realmente fica bastante desconfortável. O porta-malas não mudou, manteve os 510 litros, o que ainda o torna um dos maiores da categoria e eu abri aqui pela chave e olha só, coube tudo tranquilamente nossas quatro malas do Raio-X WebMotors com folga. E outro detalhe que mal dá para ver, onde fica o estepe, né? É porque esse buraquinho está bem disfarçado, lembrando que o estepe é de uso emergencial, porque é fininho, de aro 16. Sem dúvida nenhuma, o quesito segurança é um dos principais atributos aqui do Jetta. Ele tem seis airbags, são dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Aqui atrás nós temos encosto de cabeça para os três ocupantes, sendo que os dois laterais aqui o sistema é fixo, só no meio que tem um ajuste, lembrando que aqui tem um outro porta-copos. Também temos cinto de três pontos para todos os ocupantes e sistemas de cadeirinha isofixa, uma fixação mais simples e também mais segura. Agora o carro tem uma porção de tecnologia de segurança ativa, das mais simples às mais avançadas. Mais simples, controle de estabilidade, controle de tração e também o assistente de subida em rampa, que não deixa você dar aquela voltinha com o carro em uma ladeira. Agora, sistemas mais avançados, nós temos o bloqueio eletrônico do diferencial, que te passa mais segurança em uma curva de alta velocidade. Também tem o sistema de detector de fadiga e por fim, também tem um sistema de frenagem pós-colisão, então após uma batida o sistema não deixa o carro ficar em movimento, o que poderia provocar uma nova colisão. Curtiu Jetta? É o carro certo para você? Então corre para o site da Webmotors porque tem um montão de ofertas do sedã, mas se você quer conhecer outro modelo em detalhes, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e e fique sempre ligado no Raio-X Webmotors.